Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. A PECS foi o único prazer de receber a unidade e a unidade de saúde para a realização de nomes FISOL, Festival Latino-Americano de Software League e desde a edição realizada na cidade de Bé-Ruba. FISOL Latino-Americano de Estação de Software League, FISOL, é um evento internacional realizado anualmente, que ocorre um corte simultâneo em diversas cidades da América Latina. Nessa edição, perfeitamente, está presente nos Estados Unidos e Espanha. O FISOL é uma ideia socializada onde diversas comunidades organizam o seu festival. De forma voluntária, desde o FISOL objetivo promover o uso de software livre, apresentando sua filosofia, operando avanços no desenvolvimento da pública em geral. O FISOL acontece historicamente no quarto sábado de avião. O evento é gratuito e é na área do produto público. Curiosos, interessados e analisos de software livre. Nesse dia, eu sou um caso de propósito a instalação de software livre, com distribuição de filmes vídeos, sistema PSD e aplicativos livros para Windows em geral. Para esta edição do FISOL de Açúpa, agradecemos de comentar, já, a participação especial da similidade, outros grupos, e o grupo Brasil-São Paulo, os patrocinadores, raros, rompeiros, e o apoio da disciplina comunicação e design, produtos, BR, JP Print e capos permitados. Agradecemos ainda a todos os presentes que fornearam possível a renda dos antecedentes. Leitamos-se a parar, com as ações, da extracurvista social dos papéis. Nesse momento, convidamos-nos, Sr. Professor Doutor, lhe dê o nome da lição para a abertura oficial do FISOL de Açúpa de 2013. Bom dia, Doutor. Essa coisa de professor, doutor, senhor, doutor, doutor, não é uma pergunta lá da sua conferência. O título mais importante da sua conferência. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Me parece que ficou um pouco... Quem é da faceta? Sr. Nenhum. Você vai, então, são visitantes, vocês visitantes. Agradeço muito a presença de vocês. É uma honra tê-los aqui dentro da nossa instituição. E esse evento, para nós, já foi bastante inútil, e é um prazer, realmente, receber a todos aqui. Cadê o Rolto? Ah, pode estar na chavinha aqui? Obrigado, Rolto. Obrigado, Rolto. É um prazer esse evento para cá. É uma honra para nós ser guiados em um evento de caminho realizador do FISOL. Professor, senhor, muito obrigado pela organização. Professor Michel, obrigado. Você, como de uma pública nacional, na área da informática, trabalhando em um evento como esse, é realmente um grande incêndio de que tudo é possível, que esse conhecimento só é válido quando é compartilhado, seja, da forma, principalmente por mim. E, então, realmente, é um prazer muito grande, e agradecer também o professor Paulo e o professor Rocha, que estão ajudando aí o Michel e o Jai. Agradecer muito a professora Silva, por toda a equipe de alunos nossa, que está servindo hoje de vocês, principalmente dos deputantes, e vocês, os colegas também, que estão apenas participando do evento como assistente. O professor da Silva, não sei se o professor da Silva deve estar trabalhando lá, mas eu não sei se foi ela ou não, mas eu obrigado pelas investigações, que esses investigações não significaram bastante grande para mim, e é bastante difícil. Ao Edson Lima, obrigado, Edson, por a tua participação aqui, faça, realmente, a grande divulgação do futuro, do evento que vocês vão organizar também, e é um prazer ter o ativo e a sua equipe de hoje. Eugênio Gerson, está por aí, representando a secretária de Educação do município, não chegou. Bom, eu quero dizer que é muito importante, um evento como esse, estar sempre, rico a ser realizado. Por isso, porque o desenvolvimento dessa religião, ele é muito grande, e não tem hoje, uma bateria, um posto de gasolina, uma farmácia, seja lá, ou mais simples atendimento, até mesmo, mesmo de modo tais, que não tenha, hoje, um serviço de informática, trabalhando, o que é, hoje, e, que nós estamos usando, de novo. Ontem, saiu essa reportagem, um correio popular, de Andinas, sobre Viracopos, para que, em todos os casos, Viracopos será uma cidade, aérea do Portuário, que terá 40 mil impostos de emprego. É uma cidade, já é uma cidade, já é um aeroporto industrial, que vai se tornar uma cidade aeroportuária. E não tem, um único ponto, em tudo o que vocês possam imaginar, dentro de serviços do aeroporto, que não tenha a informática, ali, ligando de um ponto ao outro. Então, é importante, esse movimento, esse trabalho, que vocês fazem, né, transformar, realmente, todo o conteúdo informático, esse mundo virtual, numa coisa, livre, e que possa ser, acessada, por qualquer pessoa, independente, de sua posição social, independente, de sua posição financeira. Enfim, esse trabalho de vocês, é muito importante. Viracopos, realmente, para nós, da Patete, do Ibeia Tuba, é um grande laboratório, para vocês terem uma ideia, nesse último trimestre, agora, o movimento, o último trimestre, o movimento de passageiros, de Viracopos, atingiu, a 2 bilhões e 200 mil, passageiros. Foram, nesse trimestre, 30 mil, operações, de decolagem, de pouso. São quase, 6 decolagens, de pouso, por dia, né, hoje. O projeto, de Viracopos, vale essas 40 mil, próximo emprego, é, para os próximos, 30 anos, onde, 25 mil, empregos, que vão concorrer, nos próximos, sete anos. Então, é, é, é um lugar, e, que, deixa, o dado, para, que é, o terceiro, o terceiro, o terceiro, o terceiro, tenham, um bom dia. Doutora Silva, a senhora se estava ausente, mas, eu fico um agradecimento, a você, e a sua equipe, você sempre, primorosa, né, na sua federação, e, assim, pois eu quero, eu fiz as presidiações, que você sabe, que é, que é, que é, grande, tá? E, então, eu quero, agradecer muito, a, que é, o que eu disse, que, com o dia, já, de educação, realmente, por, por, estar promovendo isso, Michel, você que, que estava de novo, na casa, obrigado, você que está muito, tem espírito exemplar, tá? Nessa área, muito bom, aqui para nós. Bom, eu passo a palavra, agora, a nossa, nessa, nesse momento. Obrigado, a gente. A interdida, a mão do senhor, Walter, Walter, a parceria, o plano, da comunidade, o vício, para o senhor, o ministério. Bom dia. O pessoal aí, o que conhece já? Quem me conhece? Tem um monte de gente que me conhece. Esse é o outro, o pessoal, que a gente realiza aqui na cidade. Antes de mais nada aí, eu quero agradecer a matéria, que, novamente, está disponível, está disponível, está disponível aí, o local, ajudando, trabalhando, ajudando a, organizar esse evento aí, bacana, para o pessoal, para, para mostrar a força, o software livre aqui, não só na cidade, mas o país inteiro. Esse ano aqui, o fundo de sol, se vocês verem, vai estar voltado mais para a produtividade, né? O motivo de, de ter escolhido isso, esse ano, é que o pessoal, muitas vezes, pergunta assim, e agora, por onde ele começa? Então, hoje é o dia, de tirar essas dúvidas, saber onde você vai, como que você vai instalar, o que que você vai instalar, o que que você pode usar, para substituir o software propriedade. Para isso, tem o pessoal aí, que está o PES, bacana, Cristiano Costa Maia, está aqui hoje, para demonstrar o vídeo, o Elison está para demonstrar o Windows, o Windows vai estar mais tarde, para demonstrar o OpenSUSE, a Lidia vai demonstrar, software, para produção, para trabalhar normalmente, vocês vão ver que é fácil, de estar utilizando o software livre. Às vezes, o pessoal fica meio perdido, com medo, mas é muito fácil. Hoje, é o dia que vocês têm, para tirar essas dúvidas, e fazer com a Lidia. Quem estiver aí, com nós, e quiser aproveitar, a Lidia está ao PES, está pronta para isso aí. Eu tenho que falar, sobre o sorteio, o pessoal viu aí, vendo, alguns times aí, vão ser sorteados, desse ano, a gente tem poucos cemezas, mas a gente vai distribuir aí, conforme as palestras do PC. Existem dois sorteios hoje. Um, realizado pela People, e o outro, pela comunidade de Mimus, e Patete. O da People, não sei se vocês viram, vai sortear um Mini Tablet. Ok? Esses Mini Tablet, só é válido, para quem se cadastrar, se inscrever com a People, ali na mesinha do pessoal. só que eu peço, que vocês, só saiam na hora, no intervalo das palestras, para não ficar bagunçado, e não demorem aí, conforme, a palestra, troca de palestrantes, não demorem para retornar. No segundo, o Peão da Patete, da comunidade, vai sortear um alto, sem fio, e o dos vinhos. Esses dois, também temos, cupons de desconto, da Sprout, esses, vai ter um sorteio, a lei e a lei, e os príncipes, mais às 17 horas. Ok? As regras vão ser, a gente tem que prestar atenção, na hora, ou se inscrever, porque o pessoal, escreve no livro, inegível, aí fica difícil, aí a gente perde, de repente, sortudo, e perdeu a sorte, para o outro, Tá? Tem que estar presente, se for sorteado, e não estiver presente aqui, passa para o outro. Ok? Para isso, eu quero agradecer a todos aí, que acreditam no software livre, o apoio, o apoio, da Patex, do Jaime, que deu uma força, e uma organização, efeitos, como ninguém, o nosso diretor, que também dá um apoio, muito grande para a gente, né? e os patrocinadores, que acreditam aí, que o potencial, o software livre, que é livre, que tem o software livre, e, por exemplo, para outras empresas, aí, investirem no mesmo segmento. Agradeço àqueles que vieram de longe, deve ter gente aí, de outra cidade, de outra cidade, né? Tem gente aí, de outra cidade? Nossa? Vixe! Que bom! Agradeço aí, a presença de vocês, que vieram, por esse instigado, para a gente, aqui, participar do Carabelo. Ok? Bom, pessoal, a todos, divertimos. Ouvimos agora, a palavra do senhor Jair Bolsonaro, professor e coordenador, dos direitos computadores, da proteção, Atenção. Agradeço, a todos, né? Agradeço a pessoal, tem aluno aí, do curso de rede, sabe o quanto que nós incentivamos, inclusive, o curso de ADS também, o quanto que nós incentivamos, o uso de software livre, de software comercial, de 20 anos, mas, o maior importe para as software livres, tá? E, é, convidá-los, né, o pessoal de Paula, para que divulguem, a técnica Cuba, que estão levando o nosso catálogo de cursos, temos curso de manhã, tarde, noite, e as inscrições do testículo, do testicular, é, começa agora no dia 30. Então, a gente tem, são 320 vagas de semestre, a partir de julho, então, divulguem isso aí para a comunidade de vocês, vai ser o público, né, é, 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 e com isso, então, declaro oficialmente a terra, terceira, não é só, espero que todos se dividem. Muito obrigado. Aplausos 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 Agradecemos mais uma vez os patrocinadores, raios competentes, ENS softwares, NETBs, ao aparelho, ATM digital e hipocampificadores e o apoio da análise, e publicações de design e exclusivos, J.P. Abrich, caso de supermercados. Agora voltamos com os palestrantes, Edson Lima, conhecido como o Bucampinas, a partir da nossa tecnologia, que é militante do movimento softwares.